Oi, 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 oi! Olá, YouTubianos! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou pintar, repintar, retocar as minhas aquecilas, o meu sovaquinho, o cadê o gudu? Mas não é só isso. Hoje eu vou responder os haters do meu último vídeo pintando o sovaquinho de verde. Então se você está esperando um vídeo com muito deboche e muita risada, continua aqui, meu anjo. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, porque sempre tem vídeo novo, terça e sexta. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu sempre tô postando bastante coisa por lá. Se você ainda não conhece meu novo canal de pintura, essa é a hora de você conhecer, porque eu acabei de soltar um vídeo junto com esse aqui. Foi o meu primeiro vídeo do canal, cara. Eu fiz uma pintura pra uma inscrita. Se você puder, depois desse vídeo, passa lá e me deixa um chamego, me deixa um cheiro. Eu amo muito quando vocês me apoiam, eu fico muito motivada. Então vamos começar? Vamos começar. Primeiro eu vou preparar o descolorante, porque os meus cabelos do sovaco estão naturais. Eles estão virgens. Já faz bastante tempo que eu gravei o último vídeo. De lá pra cá eu depilei, tirei, pintei, depilei, tirei, pintei. E agora eu tô pintando de novo. Eu acho que nem precisa de tudo isso, mas eu tô colocando tudo isso. O descolorante que eu tô usando é esse aqui, ó. E é com ele que eu retoco a minha raiz também. Vou usar essa água oxigenada aqui. Vou colocar aqui... Meu Deus! Gente, eu fiz muito! Vou ter que pintar o cabelo do Thiago? Agora você mexe. Gosto de deixar nessa consistência aqui, ó. Porque se ficar muito mole, vai começar a escorrer do seu subaquinho e não é nada legal. Experiência própria. Agora eu vou trocar essa blusinha aqui, porque eu não quero que ela manche. Voltei com uma blusinha manchável. Na verdade eu não queria manchar ela, né? Mas é a única regatinha que eu tenho que dá pra eu manchar, né? Mas vamos fazer o quê? Vou começar passando aqui. Ai, meu Deus! Fiz tanto tempo. Nossa, acho que eu peguei muito. Peraí. Enquanto eu passo aqui, eu só queria avisar vocês que... Quando eu fui procurar os comentários de haters que provavelmente teria no meu vídeo... Eu me surpreendi bastante, porque foi bem mais difícil do que eu esperava. Eu acho que 80% são comentários muito positivos, sabe? Claro que tem aquele chorume lá, né? Aquele cheiro de esgoto das pessoas babacas. Mas eu fiquei muito feliz em saber que eu tô rodeada de pessoas desconstruídas, de bem com a vida e de pessoas que me apoiam. Vou esconder meu cabelinho aqui, vou fazer um cocão. Eu não quero que o descolorante pegue no aplique. Meu Deus do céu, é... Então vamos para o primeiro hater. Isso aqui dá entrar para o movimento feminista. É uma coisa que eu tenho que concordar com vocês. É isso que dá. Porque quando você entra num movimento feminista, você descobre que você pode fazer o que você quiser. Você pode se depilar. Assim como você pode ficar peludinha, que não tem problema nenhum. Se não fosse isso, hoje em dia eu não seria tão feliz. E não ia me sentir tão livre como eu me sinto hoje. E essa mesma pessoa deixou o seguinte comentário também. Que nojo. Só que peraí. Eu nem precisei responder esse comentário. Porque ele já está respondido. E quem me defendeu foi o Baby Yoda. Eu vou provar para vocês aqui agora. Baby Yoda perguntou o quê? A pessoa respondeu. Essa mina de sobacão cheia de pelo parece o Chewbacca. Estamos no mesmo universo, olha só. Tem o Baby Yoda e tem o Chewbacca. Tô realizando um sonho, ó. Eu sou mega fã de Star Wars. Logo em seguida, o Baby Yoda revidou. Tá, então tu não gosta de pelo, né? O babacão falou. Cá, 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 cá. Esse é o resultado de uma sociedade feminista. Só lamento. E é claro que o Baby Yoda dá a melhor resposta, que é. Tu não gosta de pelo? Se depila, porra. Agora não fica. Ai, que nojo. Mulher que não depila. Ninguém é obrigado a se depilar porque você gosta. Só lamento. Lamento o quê, meu anjo? O babacão responde com uma resposta mais babacona ainda. Eu sou rico e tenho músculos. Sou melhor do que você e até o lindo do vídeo. Baby Yoda, novamente, com a melhor resposta. Rico, em que escola seus pais te colocaram pra você não saber escrever direito? Melhor, você não tem respeito. E é ridículo. Nunca será melhor do que ninguém, bebê. Calmas para o Baby Yoda, que me defendeu muito. Obrigada, Baby Yoda. Economizou as minhas palavras. Depois dessa resposta do Baby Yoda, o cara nunca mais respondeu. Achei maravilhoso. Gente, ó, já passei em tudo aqui. Hoje tá ficando louríssimo. Eu vou deixar bem loiro. Vou perguntar pro Thiago se ele quer pintar o cabelo de azul. Porque eu já passei o descolorante todo subaco. E olha só o tanto de descolorante que sobrou. Thiago topou pintar o cabelo com o resto de descolorante que sobrou. Enquanto ele não vem, eu vou ler o próximo comentário. Nossa, velho. Para que o YouTube me recomendou isso? Isso é nojento. Desculpa. Oh meu Deus, que nojo. O YouTube me recomendou uma menina com pelo no subaco. Será que mulheres têm pelos? Será que as mulheres peidam? Será que elas fazem cocô? É tipo isso que eu imagino. Como esse cara pensa? Todos os adultos têm pelo. Mulheres adultas têm pelos. E... Porque é tão difícil pras pessoas entenderem isso. O Thiago apareceu aqui, ó, pra eu não jogar esse resto de descolorante fora. É, vou aproveitar. Que cor você vai pintar? Oxo ou rosa? Oxo eu já tô querendo faz um tempo, né? E rosa, toda vez que o Fih pinta de rosa, eu fico com vontade. Fidiva depressão, hein? Eu vou responder o próximo hater com o Thiago. Não é o fato dela ser mulher. Se fosse homem, eu acharia mais nojento ainda. Não tem necessidade de fazer uma coisa dessa. Não tem necessidade de fazer uma coisa dessa como se, tipo, todo mundo devesse explicação pra ele. Ele não vai na foto dos caras ou no vídeo dos caras e fala isso. Nossa, velho, tipo, corta esses pelos aí. E o Meia disse que acha mais nojenta ainda pelo em homem. Mas eu duvido que ele vai nos comentários dos homens peludos comentar isso. Porque especificamente no meu vídeo, ele foi lá comentar. Não tava programado pra eu pintar o cabelo do Thiago. Ele tava dormindo, eu acordei, ele perguntou se ele queria pintar e ele topou. Eu estou com os cabelinhos do sovaco sendo descoloridos e Thiago está com a cabecinha da cabeça. Cabecinha da cabeça. Sendo descolorida. E Thiago vai... Esperar o meu tempo. É, ele vai esperar. Assim como eu também que tô esperando. Mas ele tá, ó, bem loiro, ó. Uma coisa bem loirinha, bem loira do Thiago. Esse comentário aqui, eu já não sei se é um hater, não sei se ele fez de maldade. Mas mesmo assim foi um pouco invasivo, né? Falar isso pra uma pessoa que ele não conhece. Mas eu imaginei a minha avó falando exatamente isso. Pinta os cabelos do cu e da pepeca. Eu imagino muito a minha avó falando isso. Porque ela não ia falar pelos, ela ia falar cabelo. E ela ia falar isso gritando. E não, eu não pintaria o cabelo do meu ânus por motivos de eu acho que deve arder muito. Já o da pepeca eu não sei, tenho essa curiosidade. Eu ainda nunca fiz isso. Que nojo, porca do caralho. Nojo do quê, meu anjo? Eu tomo banho todos os dias, passo desodorante todos os dias. Mas sou uma pessoa bem limpinha. Agora se você tem nojo dos meus pelinhos do sovaco, eu acho que você deve ter nojo de você mesmo também. Porque como eu já disse, todo mundo tem pelo, anjo. Já tá bem descoloridinho. Eu vou lavar e já venho mostrar pra vocês ele lorinho. Gente, olha aqui. Raspei. Desistindo do vídeo. Olha só, gente. Tô chocada. Tá tão descolorido que nem aparece. Vamos pra segunda parte que é pintar de azul. A última vez eu tinha pintado de verde. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card que ele é muito legal. É uma conversa bem de boa com vocês. E é isso, ó. Vou passar essa tinta aqui. Mano, que porra é essa? Que nojo. As pessoas sempre dão um xingão, você já percebeu? Ninguém nunca fala que não gostou de uma maneira formal. Sempre tem que ter um xingamento no meio. Como eu tenho os melhores inscritos do mundo, eu nem precisei responder. Eu só vou ler essa daqui. A Solilion respondeu esse babaca falando... Você não tem pelos? Se não tiver, eu acho bom ir no médico. Claro, cada um com suas opiniões. Eu gostei que ela terminou bem debochada. Bom, gente, muita calma nessa hora. Ai, eu já amei. Agora, pra não manchar o meu subaco, né? Pra deixar ele bem certinho aqui, eu vou deitar e continuar respondendo os comentários. Eu e a Maju aqui, ó. Respondendo os babacas. Esse daqui é o melhor dos piores comentários, que foi o que eu mais fiquei chocada. É muito broxante. Cá, 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 cá. Comigo não rola, não. Gosto de mulher toda lisinha, das axilas até as partes íntimas. Mulher peluda é broxante. Sinceramente, eu sinto pena de pessoas assim. Tem alguns homens que se esforçam muito pra gostar de mulher. E esse daqui é um caso. O El Gostosinho comentou... Se a subaca tá desse jeito, imagina o resto. Muito primitivo. Eu acho muito primitivo esse seu comentário aí, falando do meu subaco. Se eu quiser ficar careca, depilada da cabeça aos pés e deixar o meu subaquinho peludo, só ele com o pelo, não vai ter problema nenhum. Assim como se eu quisesse ficar peluda da cabeça aos pés e só depilar seus axilas, sabe? Esse daqui não é um hater, mas eu acho legal colocar aqui porque eu queria muito responder essa pergunta. Curiosidade. A pepeca também tá assim? Cá, cá, cá. Não é motivo pra deixar de te seguir. Jamais. É só curiosidade. Não, miga. A minha pepeca não tá assim. Eu não tenho coragem de pintar. Sei lá, eu acho que é mais sensível do que o subaco. Mas se um dia me der a louca de pintar a pepeca... Olha a coisa que eu tô falando. Tirem as crianças da sala. Se um dia me der vontade e eu sentir que é a hora, eu vou gravar um vídeo não pintando, claro, obviamente. Mas um vídeo contando a experiência, falando se deu certo ou não, tá? Eu sou muito ridícula. E depois de responder várias pessoas babacas, é óbvio que eu ia separar um pedacinho do vídeo pra enaltecer comentários sensatos. Sovacos são tão polêmicos quanto mamilos. Eu também acho, sabia? Concordo completamente com esses comentários. Só não vamos esquecer que só os sovacos e os mamilos de mulheres são polêmicos. Os dos homens ninguém liga. Qual parte do meu corpo, minhas regras, as pessoas não entendem? É tão simples respeitar. Não gosto, ok. Mas respeita e cala a boca. Eu daria um abraço pra você se você estivesse aqui na minha frente agora. Só que você teria que esperar eu terminar de pintar aqui pra não te manchar. De... Suvar. Eu parei de raspar e é muuuito bom. Quando eu tenho vontade de raspar, eu sempre sinto falta dos pelinhos depois. Eu também sou assim. Sempre que eu raspo, eu sinto falta, sabe? Como vocês já devem saber, é só você respeitar o gosto do outro. Eu acho pelinhos no sovaco um charme. Acho muito bonitinho. Eu aprendi a me amar de cada jeitinho, de todas as formas. Seja maquiada ou desmaquiada. Seja com pelo, sem tempo. E não é nenhum comentário negativo como esses que eu mostrei nesse vídeo. Que vai me abalar, que vai me deixar triste. E que vai me fazer depilar os pelinhos. A única coisa que vai me fazer depilar os pelinhos é quando eu quiser. Sou eu mesma. Agora já passou bastante tempo. Vou lavar aqui e venho mostrar o resultado pra vocês. Oi gente, voltei. E este é o resultado do meu sovaco azul. Mas na verdade nem tão azul assim, não é mesmo? Parece que esse daqui ficou azul e esse daqui ficou roxo. E até agora eu não tô entendendo o que aconteceu. Porque eu não passei nenhum pigmento roxo. Não passei nenhuma tinta roxa. Mas se era pra ser assim, então tudo bem, né? Olha só, a minha mão tá rosa. O que será que é? É porque eu pintei o cabelo do Thiago. E a cor escolhida foi rosa. Eu gostei muito, muito, muito. A era cromática chega para todas. Eu me inspirei muito no FII do Diva Depressão. E eu gostei bastante. Eu achei que ia gostar e ficou melhor ainda. Ficou muito lindo. E a minha mão também. Porque eu pintei meu sovaco inteiro de azul. Tudo de azul eu tô sem nada de azul. Eu tô rosa só. Aventa aí se você gostou do cabelo do Thiago e da minha axila roxa e azul. E aí, amor? E aí, então? Ficou uma de cada cor. Mas é estilo. Eu não entendi por que o que me aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se divertido. Eu adorei o resultado. O resultado inesperado, assim, era pra ser só azul. Mas acabou ficando duas cores, né? Thiago ficou rosa. Cromática. Muito cromática. Muito gaga. E é isso, gente. Não esquece de ir no meu canal novo. Pinteia. O link tá aqui na descrição. Olha aqui no cais. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like, por favor. Porque isso me apoia. Eu fico muito feliz. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal pra se tornar mais abduzido. Um beijo. Vim pra nave.